Bom dia senhoras e senhores, vamos continuar aqui nossa aula sobre a diversidade climatobotânica da América que era muito grande como a gente falou anteriormente e vamos dar continuidade falando agora sobre o clima tropical esse clima tropical são climas típicos em regiões de altas de baixas atitudes na realidade onde abrange aquela porção central do globo terrestre próximo além do Equador onde eu tenho basicamente duas situações de um ano bem definido que é o verão e o inverno, o outono e a primavera não surge nas regiões de clima tropical no Brasil ela coube a maior parte do território brasileiro onde eu tenho aí a principal vegetação que é a floresta tropical a floresta tropical ela apresenta uma grande variedade logo vai ter as principais características que são a vegetação densa latifoliada, heterogênea e perene densa porque ela é fechada latifoliada para essas folhas largas heterogênea várias espécies e perene porque ela é verde o ano todo e aí consequentemente eu vou ter essa grande variação vegetacional justamente por conta da grande incidência de luz solar existente nas regiões de climas tropicais próximos à linha do Equador próximas regiões tórridas mais aquecidas na América Central esse clima tropical ela vai surgir mais ao sul na realidade da América do Norte na penínsia de Yucatán no México e nas regiões de altitudes elevadas na planície central mexicana onde está localizado a cidade do México também já na América do Norte na América Central ela vai aparecer em toda a região da América Central esse clima tropical que é bem agradável que atrai uma grande quantidade de turistas para aquela região ali justamente por conta das ilhas paralisistas que existem naquela região ali do Caribe falar agora do clima equatorial que é um clima de temperaturas mais elevadas e consequentemente eu vou ter uma grande incidência de chuvas principalmente na região amazônica por conta da associação de grandes quantidades de rios e vegetações e a temperatura elevada consequentemente isso vai me trazer uma grande amplitude termitana um grande índice plurviométrico consequentemente eu vou ter uma grande quantidade de chuvas durante o ano todo temperaturas elevadas associadas a rios e vegetação eu vou ter uma grande evapotranspiração que vai ter essa formação de nuvens e consequentemente eu vou ter chuvas o ano inteiro além disso é construída esse clima equatorial essa região equatorial por uma floresta mais exuberante do mundo que é a floresta equatorial reconhecida por alguns como floresta amazônica essa floresta ela é a maior do mundo heterogênea é bom frisar porque eu tenho uma maior que ela que é a floresta boreal só que a floresta boreal ela é homogênea a floresta equatorial ela é heterogênea e aí vai apresentar uma grande variedade de espécies e ela é dividida em três tegraus que é a mata de vasos e a mata de terra firme e a mata de igapó a mata de igapó é uma vegetação de pequeno porte localizada dentro do leito dos rios nas regiões alagadas e aí por conta disso ela é considerada uma vegetação hidrófila uma vegetação que está dentro do leito dos rios como a vitória regia por exemplo faz parte dessa formação vegetal de mata de igapó a mata de vasos ela está localizada nas margens dos rios e é constantemente inundada quando o rio atinge a pré-mar que é o nível mais alto da maré e aí na baixa mar essa vegetação fica isenta da água dos rios ela é considerada vegetação tropófila adaptada a dois tipos de solo um solo úmido e um solo seco como é o caso das seringueiras que são árvores típicas da região norte do Brasil e a mata de terra firme são vegetações distantes da inundação dos rios por o próprio nome já diz mata terra firme a vegetação onde o solo está sempre firme e nunca é inundado são as árvores de grande porte que chegam a altitudes bem elevadas como por exemplo a maçalanduba o IP são árvores de grande porte que atinge até 60 metros de altitude que compõe a copa das árvores da região da América do Sul e da floresta amazônica já o clima tropical é um clima que apresenta boa parte da América do Sul que eu já falei para vocês predomina também na Bacia do Orinoco e no Brasil o litoral da região e a região central apresentam temperaturas elevadas e apenas duas estações do ano bem definido que eu falei para vocês na região do litorâneo do Brasil o clima é dominado pelo clima tropical úmido ou litorâneo úmido por conta justamente da evaporação das águas oceânicas e alta temperatura existente nessa região então consequentemente eu tenho esse tipo de clima tropical úmido já o tropical seco ele aparece na região do Brasil central onde eu tenho como principal vertação o cerrado o cerrado apresenta uma característica bem interessante que ela é muito parecida com o bioma da caatinga o cerrado apresenta-se folhas com caixa grossa troncos e gatos retorcidos presença de espinhos folhas folhas raquíticas e a presença de gramínea o que vai diferenciar ele da caatinga nordestina na caatinga eu não vou ter a presença de gramínea no cerrado eu tenho a presença de gramínea e aí consequentemente eu vou ter essa diferença entre o cerrado e a caatinga nordestina ok então basicamente quais são as vertações que eu tenho dispensas na América a tundra vertação de temperaturas muito reduzidas nas áreas polares do globo a floresta boreal logo abaixo do círculo polar ártico a maior floresta homogênea do mundo também chamada de taiga ou floresta conífera a floresta temperada e subtropical que aparece lá no norte da América do Norte e também no sul da América do Sul abaixo do tópico de Capricórnio a vertação mediterrânea que é a vertação típica das regiões do Mediterrâneo mas ela também vai aparecer aqui na América nas regiões da América do Norte ali na região do leste dos Estados Unidos e nas porções no leste dos Estados Unidos também vai aparecer em pequenas áreas aqui também na América do Sul essa vertação mediterrânea então a vertação desértica que eu falei pra vocês que a vertação constituída basicamente por vertação xerófila que é as caquitáceas e aí apresenta-se nas regiões desérticas como a do Atacama que é o deserto meio frio do mundo o deserto colorado entre outros tipos de desertos as savanas cerradas e catingas são vertações que abrange boa parte da América Central ou da América Central não do Brasil Central que é justamente onde eu tenho o cerrado e a catinga no Nordeste brasileiro as florestas tropicais que abrange boa parte do Brasil e da América do Sul e vertações de altitudes localizadas mais nas áreas da Cordeira dos Andes e dos Montes Apalachas e na região da América do Norte então são esses os principais biomas existentes na América como eu já falei pra vocês então meus queridos vocês respondam em casa aí as as questões que vão da página 229 até a 234 ok então a primeira questão da 229 diz aí como se chama o conjunto de cadeias de montanhas localizadas na parte ocidental da América do Norte ele falou na América do Norte como se chama esse conjunto de montanhas localizadas nessa região são as montanhas rochosas localizadas na América do Norte eu tenho aí essa montanha rochosa como é chamada a vertente que destaca a floresta do rio como é chamada a vertente que se destaca e por localizar no rio Amazonas considerada a maior do planeta que vertente é essa é a vertente do Atlântico então os rios Amazonas rio São Francisco esses rios o rio Paraná o rio Uruguai são rios que estão localizados na vertente do Atlântico esse vertente do Atlântico é justamente onde tem essa quantidade de rios que eu coloquei para vocês aí na questão 3 o mapa abaixo indica a ocorrência de queda de neve na América do Sul onde observando responda a questão que fatores climáticos determinam a distribuição geográfica da ocorrência de queda de neve na América do Sul aí vocês colocam aí a ocorrência de precipitação de neve na América do Sul está associada especificamente às elevadas altitudes e altitudes que explica a sua ocorrência na porção do sul da América e mais o oeste associada à colheira dos anos então só cai neve na América do Sul nas regiões onde eu tenho latitudes e altitudes associadas onde eu tenho por exemplo lá na colheira dos anos no Chile eu vou ter médias latitudes associadas a altas altitudes consequentemente eu tenho uma temperatura um tanto quanto reduzida nessas regiões o que vai proporcionar consequentemente umas temperaturas extremamente baixas nessa região ok então eu dei um feedback de três questões para vocês ajudando a responder essas questões para vocês e aí vocês vão terminar de fazer essas questões que vai até a página 234 muitas questões são de marcar x questões objetivas mas respondam com responsabilidade não saiam marcando de qualquer jeito não vão respondendo da melhor forma possível ok para que vocês tenham entendimento não se enganem ok vamos começar agora o capítulo 7 falando sobre a regionalização das Américas não é que deu início desde quando houveram os processos de colonização a chegada da população aqui na América que é de origem europeia é que posteriormente isso começaram a surgir novos povos porém aqui existiam alguns grupos indígenas espalhados em toda a América como por exemplo tínhamos os incas não é aqui na América do Sul sobre acolher os Andes localizados boa parte dele na região do Peru não é que aí consequentemente eram considerados índios da porção oeste dessa América não é e consequentemente tínhamos essa eita deixa eu dar só uma olhadinha aqui na bateria que está querendo falhar não é estava desligado aqui eu nem vi eu pensei que estava ligado a bateria do computador agora desculpa foi um erro técnico aqui que a bateria estava desligada eu não vi que estava desligada mas graças a Deus ainda deu tempo para a gente conectar aqui e trabalhar de forma legal não é então eu tinha os incas aqui localizados nessa região da América do Sul não é tínhamos os maias os astecas ali na penínsia de Yucatán no México não é que tiveram grande influência grande importância nos nossos dias atuais que vocês sabem que desenvolveram várias coisas né esses povos foram responsáveis por aperfeiçoar a nossa gastronomia né desenvolveram e descobriram a apicultura que é a criação de abelhas o chocolate também foi desenvolvido criado e descoberto por eles né então daqui a pouco a gente vai entrar mais em detalhe nesses povos né além dos povos indígenas brasileiros que estávamos aqui na chegada no período colonial que se deu durante o século 15 o século 16 na realidade então nesse período do século 16 foi que a América começou a ser habitada pelos povos europeus né em função da divergência estrutural das cidades essas áreas começaram a ser invadidas e dominadas as riquezas do continente então começaram a retirar nossas riquezas levando para a Europa que consequentemente foi uma colônia de exploração basicamente nas áreas da América do Sul e América Central foi justamente uma área de grande atuação dos povos europeus fazendo com que nossas riquezas naturais fossem retiradas não é de forma acelerada as culturas nativas foram sendo substituídas pelos as vidas dos povos europeus ou seja houve um processo de aculturação ou seja perca da identidade cultural dos povos nativos que existiam aqui substituídos pela cultura dos povos europeus que consequentemente começaram a ocupar todo o nosso território e aí consequentemente passaram a ter outras características não indígenas esses povos que aqui estavam parte dos nativos foram convertidos pela região cristã além disso aprendeu nossa língua ou seja a língua dos colonizadores e boa parte também foram dezimadas ou seja sofreram um processo de genocídio ou seja a perca de um grupo uma genética uma gênese que foram disseminadas através de conflitos entre os povos europeus que aqui chegavam e os povos indígenas e aí houve esse genocídio o etnocídio a exterminação de uma etnia que existia aqui nas Américas falar do fator socioeconômico que é muito importante classificar por isso embora a maior parte dos povos latino-americanos falam línguas neocoloniais ou seja línguas de influência dos colonizadores como o espanhol português também vamos encontrar uma delimitação das ações de idiomas inglês como por exemplo na Jamaica e em Granada na região da América Central você tem pessoas com influência do inglês também e também a francesa também como na Goiânia na francesa muita gente fala o francês não é na no Suriname o holandês ele tem grande força naquela região ali no que se respeita as línguas daquela região dessa forma o país propõe a América Latina são constituído pelo Brasil México Guatemala Belize El Salvador Bahamas Cuba Jamaica Honduras Costa Rica Nicarágua Haiti República Dominicana Panamá Colômbia Venezuela Equador Guiana Suriname Peru Chile Bolívia Paraguai Argentina Uruguai Canadá Santa Luz Trindade Itaubá ou seja a América Latina é uma parte do continente americano de grande extensão territorial que abrange uma grande quantidade de países que foram colonizados pelos povos latinos já a América do Saxônico é construído apenas por dois países que é os Estados Unidos e o Canadá não é foram foram colonizados pelos povos saxões e ingleses e aí por conta disso recebe esse nome de América Anglo-Saxônica mais ou menos entre o século 5 e o século 6 da Era Cristã esse território da América do Norte foram invadidos pela Inglaterra daí o termo Anglo-Saxão é a América Anglo-Saxônica é composta apenas pelos Estados Unidos e o Canadá assim como a América Latina ela não é delimitada exclusivamente pelo idioma o Canadá possui o francês e o inglês como línguas oficiais ou seja duas línguas constituem o Canadá os Estados Unidos ele tem além de suas terras contínuas eu vou ter também as terras descontínuas aqui na América do Norte que é o Alasca logo acima do Canadá eu tenho um outro trecho de terra que pertence aos Estados Unidos regionalização segundo o modelo de colônia América desenvolvida a poção do continente cuja ocupação deu forma a colonização de povoamento nesse sistema a exploração de terra e trabalho livre e familiar em pequenas propriedades ou seja na América do Norte diferente da América do Sul a gente teve uma colônia deste povoamento a colônia de povoamento é aquela colônia onde você vai procurar territórios apenas para colonizar ou seja para viver naquela área então eu desenvolvi uma agricultura que era uma agricultura familiar onde todo mundo se instalava da família e ia trabalhar naquela região justamente para desenvolver aquela área ali que ali constituía cidades então aconteceu muito isso no Estados Unidos e Canadá onde se tinha um trabalho livre e familiar com pequenas propriedades então Estados Unidos e Canadá não foi uma agricultura de exploração como uma colônia de exploração como ocorreu em boa parte na América do Sul na América Latina consequentemente eu tive uma colonização de exploração ou seja retirado as riquezas que existiam aqui e aí por isso você tem um fiéis de que boa parte da América Central ela tem um subdesenvolvimento muito grande justamente por ser uma questão histórica a colonização que teve aqui não foi uma colonização de povoamento foi uma colonização de exploração retirada das riquezas que tinha aqui diferentemente do que ocorreu na América do Norte na América anglo-saxônica Estados Unidos e Canadá teve uma colonização de povoamento onde as pessoas iam para lá para se instalar ali e não retirar as riquezas da localidade então isso proporcionou influencia muito influenciou muito esse desenvolvimento da região não é da América Constituição em relação às regiões da América Latina então eu tenho aí consequentemente apenas dois países de economia desenvolvida que é somente os Estados Unidos e Canadá eu tenho países emergentes ou seja países de economia que vem crescendo durante o tempo entre o Brasil o México a Argentina são países de economia emergente ou seja países que vêm sua economia crescendo após o processo da Segunda Guerra Mundial então a economia desses países começaram a se estabilizar economicamente o Brasil já era para estar muito à frente dos outros países da América do Sul mas infelizmente devido ao processo de corrupção existente no país nos últimos 30 anos que retirou além das riquezas que foram retiradas por parte dos colonizadores os políticos também acabaram retirando boa parte das nossas riquezas e aí atrasou muito esse desenvolvimento econômico aqui no Brasil e aí consequentemente os outros países que eu não citei aqui estão numa faixa de países subdesenvolvidos países pobres como Guatemala como Venezuela como o próprio Chile o Uruguai o Paraguai são países de economia subdesenvolvida associadas muito ao extrativismo e à agricultura não é esses países sobrevivem basicamente disso aí ok os países envolvidos eles têm sua economia baseada no setor secundário e no setor terciário ou seja comércio e turismo e indústrias consequentemente o que se destaca mais na realidade é o setor terciário nesses países desenvolvido né consequentemente apresentam um PIB bem elevado né o IDH também bem como o desenvolvimento de tecnologias modernas e sofisticadas e aí consequentemente eu tenho esses países onde eu tenho grande destaque para o setor terciário consequentemente o comércio já os países de economia emergente né destaca-se aí ou em desenvolvimento né destaca-se aí grande parte na América do Sul os países que tem uma indústria bem apresentável né o setor secundário se destaca mais aí nesses países emergentes como no caso América do Sul México Argentina e Brasil foram as primeiras nações latino-americanas a apresentar crescimento econômico industrial acelerado tem como característica principal o desenvolvimento industrial tardio né infelizmente a gente teve uma revolução industrial cem anos após a que ocorreu na Inglaterra a Inglaterra essa revolução industrial ocorreu no século 18 aqui no Brasil a gente teve essa revolução industrial chegando no século 19 e isso acabou proporcionando um atraso no setor industrial brasileiro e consequentemente atrasou toda uma cadeia produtiva né que acabou ocasionando de forma negativa o setor econômico também no Brasil e também na América do Sul não é hoje o setor industrial também é muito dependente dos países envolvidos economicamente falando assim e apresenta um relativo dinamismo no aspecto industrial a intensa exportação que principalmente no setor agroindustrial eu tenho uma forte exportação de produtos mas graças ao processo incentivo aqui no Brasil dos governos que a gente teve a partir da década 90 e isso acabou proporcionando com isso uma melhor produção industrial e consequentemente e consequentemente a força industrial passou a ser aceita no mercado externo favorecendo assim o crescimento da exportação e o crescimento de nossa balança comercial países subdesenvolvidos é um conjunto bastante amplo diversificado constituído apenas por nações latino-americanas de economia primária ou seja boa parte dos países subdesenvolvidos da América do Sul da América Latina em si tem sua economia baseada no processo de exploração do ambiente ou seja uma economia primária extrativismo animal vegetal e mineral com relação ao extrativismo mineral o grupo é composto por Venezuela Equador Trinidade Tobago com o setor econômico está associado ao extrativismo de petróleo a Bolívia também se concentra em exploração de gás natural além de petróleo o que proporciona assim uma 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 grande exportação dos produtos a Venezuela infelizmente pelo sistema econômico que o presidente Lucas Maduro implantou naquela região acabou com que não proporcionasse esse desenvolvimento da economia venezuelana fazendo com que a Venezuela hoje vive em situação econômica financeira desesperadora que outra hora alguns alguns presidentes anteriores a a Chaves que foi um presidente durante muito tempo da Venezuela ele a Venezuela já foi um dos países de economia bem desenvolvida não se tornando uma economia desenvolvida mas bem desenvolvida se nós analisarmos de hoje que atraia muito turista durante o ano todo para aquela região da América do Sul há quem diga que era das regiões da América do Sul que mais atraia turismo durante o ano mas infelizmente devido a política repressora de exploração do socialismo naquela região acabou então falindo o país e hoje a Venezuela vive situações desesperadoras infelizmente é assim que funciona mas é uma área de grande produtividade não só a Venezuela mas como outros países da América Latina de produção de outros produtos a Bolívia além do petróleo produz também o gás natural o Peru possui atividade extrativa basicamente diversificada uma vez o território encontra-se a prata o zinco e o cobre são produtos de grande importância de produtividade naquela região do Peru o Chile encontra-se uma economia sustentada pelo cobre se retira muito cobre naquela região do Chile Guiana é um país de produção de bauxita que é a matéria-prima para a fabricação de alumínio que consequentemente acaba sendo exportada para o Japão que é o maior produtor de alumínio do mundo economia direcionada para a agropecuária ou seja boa parte dos países pobres e em desenvolvimento da América do Sul tem a economia baseada na agropecuária também como o Haiti cuja está ancorada a produção de açúcar e café República Dominicana sustenta a partir da produção de açúcar a Colômbia se estraga a produção de café e pelo extrativismo de carvão mineral Uruguai pela economia baseada na produção de lã e carne Cuba cuja economia equilibrada a produção de açúcar e fumo o charuto cubano por exemplo é exportado para o mundo inteiro Paraguai direcionada a produção de algodão e soja entre outros países da América Central cuja produção do café e do açúcar e frutas tropicais como banana laranja e abacaxi são os principais produtos no setor primário ligado à agricultura aqui na América do Sul na América Latina como um todo já atividade turista também tem grande destaque justamente por conta das ilhas paradisíacas na área do da América Central não é e aí eu tenho barramas ilhas caimã ilhas turcas caíco situadas nas Antilhas devido às características do mar do Caribe as águas claras e flora e fauna riquíssima fazem turismo de grande fonte de riqueza não é que atrai cerca de 15,5 milhões de turistas por ano ou seja é muita gente que vai para lá gastar seu dinheirinho e aí proporciona com que essa região ela totalize cerca de 500 milhões de dólares por ano de turistas que vão para lá e aí consequentemente favorece assim muito a economia dessas ilhotas para dizer que existiam nessa região além de ilhotas também tem algumas ilhas grandes que movimentam essa economia então é muita gente que chega a gastar cerca de 357 dólares por dia cada pessoa dessa cada turista dessa que vai para a região do Caribe então isso é muito bom no que se respeita a economia da região que vive em torno do turismo o turismo ele é primordial e consequentemente já que essas pessoas elas não têm um emprego de qualidade e aí acabam vivendo sobre o emprego informal em boa parte dessas regiões além também existe também os empregos formais as pessoas trabalham no setor de hotelaria mas boa parte é legalizado a guia turísticos que consequentemente acaba tendo uma uma questão de alavancar um determinado capital para sua sobrevivência falar agora um pouco do socialismo boliviano que é o bolivariano na realidade que foi de Simão Boliva que acabou fazendo com que a Venezuela chegasse a frangalhos que nós temos hoje naquela região a situação tanto quanto desesperadora devido ao governo de Hugo Chaves que até hoje no dia Maduro a situação se complica né então o governo na Venezuela o governo de Hugo Chaves houve uma série de mudanças sociais radicais hoje o ocidente nacionalizou em partes as transações quebrou o monopólio de empresas e criou e estimulou projetos de transferência de renda e automaticamente ela quebrando esse monopólio de empresas transnacionais que viviam naquela região e aí consequentemente acabou ocasionando a saída dessas empresas daquela região o que foi uma queda brusca na economia fazendo com que a situação econômica da Venezuela começasse a ser cada vez mais desesperadora a partir do segundo mandato o presidente Hugo Chaves passou a estruturar alianças bolivarianas para os povos da Nova América o tratado de comércio entre os povos que atualmente congrega Venezuela Bolívia Nicarágua Equador Antigua Barmuda Dominica São Vicente e Guardadinas Cuba e Honduras existe um tratado de aliança bolivariana entre esses povos que é o tratado de comércio entre os povos e aí consequentemente hoje a Venezuela não contribui nada para isso justamente por conta da crise econômica existente na região com forte orientação socialista a ACP que é o tratado de comércio dos povos tem como principal objetivo criar aliança econômica política entre os povos mestiços latinos e indígenas da América esse processo começou a ser formado quando 2004 Fidel Castro então no poder então presidente de Cuba enviou para Venezuela uma equipe médica com o objetivo de auxiliar o combate de doenças e de troco você sabe que a Cuba tem uma grande quantidade de médicos de qualidade de medicina e Cuba ela é de referência mas também só tem isso mesmo e a educação também de qualidade onde infelizmente boa parte dos médicos de Cuba recebe salários muito baixos mal dá para sobreviver e aí acabam fazendo relações entre alguns países que faziam parte desse grupo que é a TCP e aí consequentemente muitos médicos foram mandados para Venezuela para trabalhar no combate de algumas doenças naquela região como foi feito também no governo de Lula aqui no Brasil onde fez o programa Mais Médicos que ajudou muito a população brasileira porém não ajudou tanto a população cubana os médicos urbanos porque foi feito um acordo entre o governo cubano e o governo brasileiro onde era pago se não me engano 8 mil reais para cada médico só que desde 8 mil ele tinha que mandar 7 mil para o governo cubano e eles tinham sobreviver aqui apenas com 1 mil era 2 mil reais não estou lembrado e aí consequentemente quando o Bolsonaro resolveu assumir o governo ganhou eleição ele não acabou com o programa Mais Médicos não quem acabou com o programa Mais Médicos foi o próprio Cuba porque o Bolsonaro disse o programa Mais Médicos vai continuar e os médicos cubanos também vão continuar só que em vez deles mandarem esse dinheiro o dinheiro vai ser integral para os médicos cubanos que aqui estavam só que o governo de Cuba não quis aceitar e mandou retirar os médicos que estavam aqui porque quem estava lucrando na realidade com isso era o governo cubano os médicos estavam sobrevivendo com a mixaria que ficava então o Bolsonaro diz eles vão continuar só que vão continuar recebendo o salário integral então a galeria foi colocada para fora pelo próprio governo cubano e aí as pessoas acabam criticando o governo Bolsonaro dizendo que foi o Bolsonaro que acabou com o programa Mais Médicos na realidade não foi o problema está aí alguns médicos que estão recente formados foram ingressados para substituir os médicos cubanos foram embora alguns outros romperam com Cuba e quiseram continuar no Brasil de forma clandestina para Cuba na realidade no Brasil eles não estão clandestinos estão trabalhando aqui ganhando o salário mas Cuba praticamente foram refugiados políticos e Cuba continuou aqui no Brasil trabalhando com um programa Mais Médicos então infelizmente é dessa forma que acontece a política socialista cubana e venezuelana no mundo que vocês veem que esse sistema socialista é um sistema falido que não serve para nada e que o Brasil estava quase entrando nele mas graças a Deus conseguimos nos livrar do socialismo que estava chegando aqui no Brasil senão a gente ia quebrar da mesma forma que boa parte desses países que estavam aqui e estão regimes socialistas estão quebrando vou falar agora sobre o Mercosul que é o nosso bloco econômico que Mercosul quer dizer mercado comum do sul formado por Brasil Argentina Paraguai e Uruguai para que que foi formado o Mercosul Mercosul gente é um bloco econômico formado para eliminar ou reduzir reduzir as taxas alfandigárias entre os países membros então eu tenho toda exportação e importação existente entre os países isento de taxas de alfandigárias para que o produto segue de forma mais adequada mais acessível para as populações que usufruem desse bloco econômico então o Mercosul ela tem como finalidade justamente esse esse grande é é é é é é é é eliminar ou reduzir as taxas alfandigárias entre os países membros fazendo com que o produto segue de forma é mais acessível aos aos consumidores então quais são os membros atual do Mercosul Paraguai Argentina Uruguai e Brasil né tínhamos a Venezuela como é membros mas só com o devido a política de Lucas Maduro né a Venezuela foi expulsa do Mercosul hoje não faz mais parte do Mercosul até que se organize economicamente se abra para o mundo né e essa política venezuelana ela não seja tão repressora com a sociedade né para que ela seja ingressada de novo ao Mercosul Existem alguns membros associados ao Mercosul que é Suriname Guiana Colômbia Equador Peru Bolívia e Chile esses aí são membros associados né ou seja são membros que ingressaram no Mercosul que tem também as mesmas vantagens né e regalias que os membros permanentes né e aí tem um pedido né de associação que até agora ainda não foi colocado que é o México né o México ele fez esse pedido de associação ao Mercosul mas porém como o México faz parte da da do bloco econômico que está do NAFTA né que é a área de livre comércio da América do Norte né que compõe os Estados Unidos Canadá e México né até agora ainda não foi aceito né no Mercosul mas quem sabe não sei futuramente que o México possa vir a ingressar nesse país o pedido de associação foi feito estão estudando para ver se esse pedido será aceito futuramente então queridos além daquelas páginas que eu passei para vocês né do capítulo anterior que vai até a página 234 a grande maioria marcada por questões objetivas né da 229 a 234 vocês vão responder também aí no livro vocês da 251 até a 256 não é 251 até a 256 ok então vocês vão procurar ao máximo se concentrar aí como eu falei também essa aqui boa parte das questões são objetivas eu só tenho aqui cinco questões abertas ou seja para vocês escreverem né o restante das questões são objetivas para preparar vocês para o vestibular ok você sabe que questão vestibular todas são questões objetivas questões de marcar x então o aluno ele tem que estar preparado para o vestibular e aí consequentemente vocês já estão sendo preparados a partir de agora com esses livros para que vocês tenham esse acesso né melhor quando vocês prestaram o vestibular eu já falei isso aqui mas vou falar de novo eu acredito que não esteja ninguém com dúvidas porque eu eu falei para vocês inclusive quando a gente teve uma aula ao vivo um resumo ao vivo que a gente foi fazer aqui e aí eu disse que qualquer dúvida vocês colocassem na agenda eletrônica de vocês do do celular e mandasse para mim hoje eu abri e não vi nenhuma dúvida então isso é bom eu acredito que é porque ninguém está tendo dúvida né ou então pode ser ruim porque ninguém está usando essa agenda eletrônica então gente eu ouvi falar também que o oitavo ano é uma turma que está um pouco desinteressada com os estudos online gente isso aqui é a mesma coisa de sala de aula continuem na pegada de vocês quando estão em sala de aula porque quando chegar as provas o bicho vai pegar então é importante que vocês comecem a criar vontade a criar coragem não é para estudar tudo bem que às vezes se torna monótono não está na frente do computador não é vendo uma pessoa falando para vocês mas nem tudo na vida é feito em coisa boa não a gente só consegue as coisas boas na vida passando por coisas ruins também então meus queridos corram atrás não é não fiquem se enganando com as coisas não ok façam o melhor por vocês nem para ninguém não vocês estão fazendo isso por vocês corram atrás vamos lá criamos força coragem né então eu vou ficando por aqui que vocês tenham uma excelente semana né e que nada de ruim aconteça para ninguém ok um abraço para vocês vocês um abraço um abraço